Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, outubro, 1860, 10, primeira parte. Aviso. Os escritórios da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a Rua Santani, número 59, Passagem Santani. Resposta do Sr. Allan Kardec, A Gazete de Lyon Sob o título de Uma Sessão Espírita, A Gazete de Lyon, em seu número de 2 de agosto de 1860, publicou o artigo seguinte ao qual o Sr. Allan Kardec, durante sua visita a Lyon, deu a resposta que vi mais adiante, embora aquele jornal ainda não se tenha dignado a reproduzir. São chamados de espíritas certos alucinados, que não obstante haverem rompido com todas as crenças religiosas de seu tempo e de seu país, pretendem entrar em relação com os espíritos. Concebido nas mesas girantes, o Espiritismo não passa de uma das mil formas desse estado patológico em que pôde cair o cérebro humano, quando se deixa levar por essas mil e uma aberrações de que a Antiguidade, a Idade Média e os tempos atuais não deixaram de dar muitos exemplos. Condenadas prudentemente pela Igreja Católica, todas essas pesquisas misteriosas que escapam ao domínio dos fatos positivos, não têm outro resultado se não produzir a loucura nos que delas se ocupam, supondo que esse estado de loucura já não tenha passado ao estado crônico no cérebro dos adeptos, o que está longe de ser demonstrado. Os espíritas têm um jornal em Paris e basta ler algumas passagens para nos certificarmos de que em nada exageramos. A inépcia das perguntas dirigidas aos espíritos evocados só é comparável à estupidez de suas respostas e, com razão, é permitido dizer-lhes que não vale a pena voltar do outro mundo para falar tantas tolices. Enfim, essa nova loucura copiada dos antigos acaba de abater-se sobre nossa cidade. Lyon possui espíritas e é em casa de simples tecelões que os espíritos se dignam manifestar-se. O antro de Trofônios está situado, sique, numa oficina. O sumo sacerdote do lugar é um tecelão de sede e sua esposa é a Sibila. Os adeptos são em geral operários, pois ali não são recebidos facilmente os que pelo seu exterior possam denunciar muita inteligência. Os espíritos só se dignam manifestar-se aos simples. Provavelmente foi isso que nos valeu para sermos admitidos naquele lugar. Convidado a assistir uma das reuniões hebdomadárias dos espíritas lyoneses, entramos numa oficina onde se achavam quatro teares, um dos quais parado. Ali, entre as quatro forcas dessas máquinas, a Sibila sentou-se à frente de uma mesa quadrada, sobre a qual havia um caderno e ao lado uma pena de ganso. Notai bem que dissemos uma pena de ganso e não uma pena metálica, pois os espíritos têm horror aos metais. Vinte e cinco pessoas de ambos os sexos, inclusive este vosso servo, formavam um círculo em torno da mesa. Depois de pequeno discurso do sumo sacerdote sobre a natureza dos espíritos, tudo num estilo que deveria encantar os espíritos devido à sua simplicidade, começaram as perguntas. Aproxima-se um rapaz e pergunta a Sibila por que, oito dias antes dos combates, fosse na Crimeia ou na Itália, ele sempre se via chamado a outro lugar? A inspirada é o nome que lhe dão. Tomando a pena de ganso, a movimenta sobre o papel, no qual traça sinais cabalísticos e depois pronuncia esta fórmula. Meu Deus, fazei-me a graça de nos esclarecer neste assunto. A seguir acrescenta. Leio a seguinte resposta. É que estáis destinado a viver para instruir e esclarecer vossos irmãos. Evidentemente, é um adepto influente que querem conquistar para a causa. Além disso, foi soldado, talvez um ex, zoavo. Não vamos criar caso. Prossigamos. Um outro jovem se aproxima por sua vez e pergunta se o espírito de seu pai o acompanhou e protegeu nos combates. Resposta. Sim. Abordamos o jovem à parte e lhe perguntamos desde quando seu pai estava morto. Meu pai não está morto, respondeu ele. A seguir, apresenta-se um velho e pergunta. Notai bem a sutileza da pergunta imitada de Tarquínio, o antigo. Se o que ele pensa foi o motivo pelo qual seu pai lhe deu o nome de João? Resposta. Sim. Um velho soldado do Primeiro Império pergunta em seguida se os espíritos dos soldados do Velho Império não acompanharam nossos jovens soldados à Crimeia e à Itália. Resposta. Sim. A seguir, uma pergunta supersticiosa é feita por uma senhora. Por que sexta-feira é um dia de mau agouro? A resposta não se fez esperar e, por certo, merece que se tome cuidado por causa de várias obscuridades históricas que ela deixa de lado. É, respondeu a inspirada, porque Moisés, Salomão e Jesus morreram nesse dia. Um jovem operário leonês, a julgar por seu sotaque, deseja ser esclarecido sobre um fato maravilhoso. Certa noite, diz ele, minha mãe sentiu um rosto que tocava o seu. Desperta a mim e a meu pai. Procuramos por toda parte e nada encontramos. De repente, porém, um de nossos tiares se pôs a bater. Ao nos aproximarmos, ele para. Um outro também se põe a bater, na extremidade da oficina. Estávamos apavorados e tudo ficou pior quando vimos todos trabalhando ao mesmo tempo, sem que percebêssemos ninguém. É o vosso avô, respondeu a Sibila, que vem pedir preces. Ao que o rapaz respondeu com um ar que lhe devia garantir fácil acesso ao santuário. É isso mesmo, pobre e velho. Tinham-lhe prometido missas que não foram celebradas. Outro operário pergunta por que, diversas vezes, o fiel de sua balança se movia sozinho. É um espírito batedor, respondeu a inspirada que produziu o fenômeno. Muito bem, respondeu, responde o operário. Fiz cessar o prodígio pondo um pedaço de chumbo no prato mais leve. É muito simples, continuou a adivinha. Os espíritos têm horror ao chumbo devido à miragem. Todos querem saber o significado da palavra miragem. Aí se detém o poder da Sibila. Deus não quer explicar isso, diz ela, nem mesmo a mim. Era uma razão considerável ante a qual todos se inclinaram. Então o sumo sacerdote, prevendo objeções interiores, tomou a palavra e disse. Sobre esta questão, senhores, devemos abster-nos, porque seríamos arrastados a outras perguntas científicas que não podemos resolver. Nesse momento, as perguntas se multiplicavam e se cruzavam. Resposta, sim, e em 140 anos o mundo não mais existirá. Por que Jesus Cristo disse que sempre haveria pobres? Resposta, Jesus Cristo quis falar dos pobres de espírito para estes. Deus acaba de preparar um globo especial. Não realçaremos toda a importância de semelhante resposta. Quem não compreende quão infelizes serão os nossos descendentes quando não mais tiverem de temer o contato com os pobres de espírito? Quanto aos outros, a resposta da Sibila felizmente deixa supor que seu reinado terminou. Boa notícia para os economistas, a quem o problema do pauperismo impede de dormir. Para terminar, aproxima-se uma mulher de 40 e 50 anos e pergunta se seu espírito já foi encarnado e quantas vezes. Como eu, ficariais muito embaraçado para responder. Mas os espíritos têm resposta para tudo. Sim, responde a pena de ganso. Foi três vezes, a primeira como filha natural de uma respeitável princesa russa. Esse respeitável, próximo da palavra precedente, me intriga. A segunda, como filha legítima de um trapeiro da boema. E a terceira, ela o sabe. Esperamos, baste essa amostra de uma sessão de espíritas lioneses para demonstrar que o espiritismo de Lyon valem bem os de Paris. Mas perguntamos, não seria o caso de impedir que pobres loucos se tornassem ainda mais loucos? Outrora, a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela castigasse em demasia, é verdade, mas detinha o mal. Hoje, considerando-se que a autoridade religiosa é impotente, que o bom senso não tem bastante poder para fazer justiça a tais alucinações, não deveria a outra autoridade intervir neste caso, pondo fim a práticas cujo menor inconveniente é tornar ridículos os que dela se ocupam? C.M. Resposta do Sr. Allan Kardec ao Sr. Redator da Gazeta de Lyon Senhor, enviaram-me um artigo assinado por C.M. que publicaste na Gazeta de Lyon de 2 de agosto de 1860, com o título Uma Sessão Espírita. Neste artigo, se não sou atacado, se não indiretamente, eu o sou na pessoa de todos os que partilham de minhas convicções. Isto, porém, nada representaria se vossas palavras não tendessem a falsear a opinião pública sobre o princípio e a consequência das práticas espíritas, cobrindo de ridículo e censurando os que a professam e que apontais a vendita legal. Peço-vos permissão para fazer algumas monotretificações a respeito, esperando de vossa imparcialidade que publiqueis minha resposta, já que julgaste por bem publicar o ataque. Não penseis, Senhor, que eu tenho o objetivo de vos convencer, nem de retribuir injúria por injúria. Sejam quais forem as razões que vos impeçam de partilhar de nossa maneira de ver, não cogito em procurá-las e as respeito, se forem sinceras. Só reclamo a reciprocidade praticada entre gente que sabe conviver. Quanto aos epítetos em civis, não é de meu costume utilizá-los. Se tivésseis discutido seriamente os princípios do Espiritismo, se a eles tivésseis oposto quaisquer argumentos, bons ou maus, eu teria podido vos responder. Mas, como toda a vossa argumentação se restringe a nos qualificar de imbecis, não me cabe discutir convosco se tendes ou não razão. Limito-me, pois, a destacar aquilo que as vossas acerções têm de inexato fora de todo o personalismo. Não basta dizer às pessoas que não pensam como nós que elas são imbecis. Isto está ao alcance de qualquer um. É necessário demonstrar-lhes que estão erradas. Mas como fazê-lo? Como entrar no cerne da questão se não se conhece a sua primeira palavra? Ora, creio, seja o caso em que vos encontrais, pois, do contrário, teríeis empregado melhores armas que a acusação banal de estupidez. Quando vos tiverdes dado ao estudo do Espiritismo o tempo moral necessário, e vos previno que é preciso bastante, quando tiverdes lido tudo quanto puder fundamentar a vossa opinião, aprofundado em todas as questões, assistido como observador consencioso e imparcial, e alguns milhares de experiências, vossa crítica terá algum valor. Até lá, não passa de uma opinião pessoal, que em nada se apoia, e a respeito da qual podeis, palavra por palavra, ser pilhado em flagrante delito de ignorância. O começo de vosso artigo é uma prova. Dizeis. São chamados de espíritas certos alucinados que romperam com todas as crenças religiosas de sua época e de seu país. Sabeis, senhor, que esta acusação é muito grave, e tanto mais grave quanto é, ao mesmo tempo, falsa e caluniosa? O Espiritismo baseia-se inteiramente sobre o dogma da existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade após a morte, sua imortalidade às penas e recompensas futuras. Não apenas sanciona essas verdades pela teoria, é de sua essência prová-las de maneira patente. Eis por que tanta gente, que em nada acreditava, foi reconduzida às ideias religiosas. Toda a sua moral se resume no desenvolvimento dessas máximas do Cristo. Praticar a caridade, pagar o mal com o bem, ser indulgente para com o próximo, perdoar aos inimigos. Numa palavra, agir com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Então achais essas ideias tão estúpidas? Terão rompido com toda a crença religiosa os que se apoiam sobre as próprias bases da religião? Não. Direis, mas basta ser católico para ter tais ideias. Tê-las vá, mas praticá-las é outra coisa ao que parece. É muito evangélico para vós, católico, insultar pessoas simples que nunca vos fizeram mal, que não conheceis e que tiveram bastante confiança em vós para vos receber entre elas? Admitamos que estejam erradas. Será cobrindo-as de injúrias e as irritando que as reconduzireis? Vosso artigo contém um erro de fato que mais uma vez prova a vossa ignorância em matéria de espiritismo. Dizeis, Os adeptos, em geral, são operários. Sabem, então, senhor, para vosso governo, que dos cinco ou seis milhões de espíritas que existem atualmente, a quase totalidade pertence às classes mais esclarecidas da sociedade. Entre seus aderentes, conta grande número de médicos em todos os países, advogados, magistrados, homens de letras, altos funcionários, oficiais de todas as patentes, artistas, sábios, negociantes, etc. Pessoas que, levianamente, colocais entre os ineptos. Mas deixemos isso de lado. As palavras insulto e injúria vos parecem muito fortes? Vejamos. Pesaste bem o alcance de vossas palavras quando, depois de ter dito que os adeptos geralmente são operários, acrescentais a propósito das reuniões lionesas. Pois ali não são recebidos facilmente os que pelo seu exterior possam denunciar muita inteligência. Os espíritos só se dignam manifestar-se ao simples. Provavelmente foi isso que nos valeu para sermos admitidos naquele lugar. E mais adiante, essa outra frase. Depois de um pequeno speech do sumo sacerdote sobre a natureza dos espíritos, tudo num estilo de que deveria encantar os espíritos, devido à sua simplicidade, começaram as perguntas. Não me recordo das fáceis relativas à pena de ganso, da qual, em vossa opinião, o médium se servia, nem de outras coisas também a sás espirituosas. Falo mais seriamente. Só farei uma simples observação. Vossos olhos e ouvidos vos serviram muito mal, porquanto o médium de quem falais não se serve de pena de ganso, e tanto a forma quanto o fundo da maioria das perguntas e das respostas que referisem vosso artigo são pura invenção. São, pois, pequenas calúnias por meio das quais quisestes fazer brilhar a vossa inteligência. Assim, segundo pensais, para ser admitido nessas reuniões de operários, é preciso ser operário, isto é, desprovido do bom senso, e ali só fostes introduzido porque certamente vos tomaram por um tolo. É provável que vos teriam fechado a porta se vos tivessem julgado com bastante espírito para inventar coisas que não existem. Já pensaste, senhor, que não atacais apenas os espíritas, mas toda a classe operária, e em particular a de Lyon? Esqueceis que são esses mesmos operários, esses tecelões, como dizeis com afetação, que fazem a prosperidade de vossa cidade por meio de sua indústria? Teriam sido criaturas sem valor moral os operários que produziram jacuar? De onde saíram em bom número os vossos fabricantes que adquiriram sua fortuna com o suor do rosto e graças à ordem e à economia? Não é insultar o trabalho comparar seus tiares a forcas e ignóbeis? Ridicularizar-lhes a linguagem e vos esqueceis de que o seu ofício não lhes permite fazer discursos acadêmicos. Será necessário uma franqueza excessiva para dizer o que pensa? Vossas palavras, Senhor, não são apenas levianas. Emprego esta palavra por consideração. Elas são imprudentes. se algum dia Deus vos reservou dias nefastos, orai a ele para que os tecelões de León não se lembrem disto. Os que são espíritas esquecerão porque a caridade o ordena. Assim, fazei votos para que todos o sejam uma vez que é no espiritismo que eles aurem os princípios de ordem social de respeito à propriedade e de sentimentos religiosos. Sabês o que fazem os operários espíritas leoneses que tratais com tanto desprezo? Em vez de se desequilibrarem num cabaré ou de se alimentarem em doutrinas subversivas e quiméricas nessa oficina que por irrisão comparais ao antro de trofônios em meio a esses teares de quatro forcas eles pensam em Deus. Eu os vi durante minha estada aí. Conversei com eles e me convenci do seguinte. Entre eles muito maldiziam seu trabalho penoso. Hoje o aceitam com a resignação do cristão como uma prova. Muitos viam com ciúme e inveja à sorte dos ricos. Hoje sabem que a riqueza é uma prova ainda mais perigosa que a da miséria e que o infeliz que sofre e não cede à tentação é o verdadeiro eleito de Deus. Sabem que a verdadeira felicidade não está no supérfluo e que aqueles que são chamados os felizes deste mundo também padecem cruéis angústias que o ouro não acalma. Muitos se riam da prece hoje oram e reencontraram o caminho da igreja que tinham esquecido porque outrora não acreditavam em nada e agora creem. Vários teriam sucumbido no desespero. Hoje que conhecem a sorte dos que voluntariamente abreviam a vida resignam-se à vontade de Deus pois sabem que têm uma alma do que antes não estavam certos. Enfim por saberem que estão apenas de passagem na terra e que a justiça de Deus não falha para ninguém. Eis aí Senhor o que sabem e o que fazem estes ineptos como os chamais. Talvez se exprimam numa linguagem ridícula trivial aos olhos de um homem de espírito como vós mas aos olhos de Deus o mérito está no coração e não na elegância das frases. No outro lugar dizeis outrora a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela castigasse em demasia é verdade mas detinha o mal. Hoje considerando-se autoridade religiosa impotente não deveria outra autoridade intervir neste caso? com efeito ela queimava é realmente lamentável que não haja mais fogueiras ó deploráveis efeitos do progresso das luzes. não tenho por hábito responder a diatribes se só se tratasse de mim eu nada teria dito mas a propósito de uma crença de que me orgulho de professar porque é uma crença eminentemente cristã ridicularizais ridicularizais honestas e laboriosas porque são iletradas esquecendo que o próprio Jesus era operário vós as excitais por palavras irritantes reclamais contra elas os rigores da autoridade civil e religiosa quando são pacíficas e compreendem o vazio das utopias com que foram embaladas e que vos metem medo tive de lhes tomar a defesa lembrando os deveres que a caridade impõe e dizendo-lhes que se outros não cumprem suas obrigações isso não é razão para se afastarem do caminho reto aí estão senhor os conselhos que lhe dou são também os que lhe dão os espíritos que cometem a tolice de se dirigirem a pessoas simples e ignorantes e não a voz é que provavelmente sabem que serão mais escutados a propósito poderias dizer-me porque Jesus escolheu seus apóstolos entre o povo e não entre os homens de letras sem dúvida porque na época não havia jornalista para lhe dizerem o que ele devia fazer direi sem dúvida que vossa crítica só atinge a crença nos espíritos e suas manifestações e não os princípios sagrados da religião estou certo disso mas então por que disseste que os espíritas romperam com todos os princípios religiosos é que não sabeis em que eles se apoiam no entanto viste um médium orar com recolhimento e vós católico riste de uma pessoa que orava provavelmente não sabeis também o que são os espíritos os espíritos nada mais são que a alma dos que viveram almas e espíritos são pois uma única e mesma coisa de modo que negar a existência dos espíritos é negar a alma admitir a alma sua sobrevivência sua individualidade é admitir os espíritos toda a questão portanto se resume em saber se após a morte a alma pode manifestar-se aos vivos os livros sagrados e os pais da igreja o reconheciam se os espíritos estão errados essas autoridades também se enganaram para prová-lo é preciso demonstrar não por simples negativa mas por razões perempetórias primeiro que o ser que pensa em nós durante a vida não pode mais pensar após a morte segundo que se pensa não deve mais pensar naqueles que amou terceiro que se pensa nos que amou não deve mais querer comunicar-se com eles quarto que se pode estar em toda parte não pode estar ao nosso lado quinto que se está ao nosso lado não pode comunicar-se conosco se conhecêsseis o estado dos espíritos sua natureza e assim me posso exprimir sua constituição fisiológica tal como eles nula descrevem e tal qual a observação nos confirma saberiais que espírito e alma tem uma única e mesma coisa só há de menos no espírito o corpo que se despoja ao morrer restando-lhe porém um invólucro etéreo que para ele constitui um corpo fluídico com o auxílio do qual pode em certas circunstâncias tornar-se visível é o que ocorre nos casos de aparições que a própria igreja admite perfeitamente tendo em vista que alguns faz artigos de fé dada esta base as proposições precedentes acrescentarei as seguintes pedindo-vos provar sexta que por seu envoltório fluídico o espírito não pode agir sobre a matéria inerte sétimo que se pode agir sobre a matéria inerte não pode agir sobre um ser animado oitavo que se se pode agir sobre um ser animado não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever 9 que podendo fazê-lo escrever não pode responder as suas perguntas e lhe transmitir seu pensamento quando tiverdes demonstrado que tudo isso é impossível por meio de raciocínios tão patentes quanto aqueles pelos quais Galileu demonstrou que não é o sol que gira então vossa opinião poderá ser levada em consideração objetarei sem dúvida que em suas comunicações os espíritos dizem algumas vezes coisas absurdas isto é verdade e fazem mais por vezes dizem grosserias e impertinências é que deixando o corpo o espírito não se despoja imediatamente de todas as suas imperfeições é pois provável que aqueles que dizem coisas ridículas como espírito as disseram ainda mais ridículas quando estavam entre nós daí porque não aceitamos mais cegamente tudo que vem da parte deles do que o vem da parte dos homens como porém não tenho a intenção de dar um curso vou parar aqui a mim bastou provar que tinhas falado do espiritismo sem conhecê-lo aceitai senhor minhas respeitosas saudações Alan Kardec banquete oferecido pelos espíritas leoneses ao senhor Alan Kardec 19 de setembro de 1860 nesta reunião íntima e familiar um dos membros senhor Guilhoman ouve por bem expor os sentimentos dos espíritas leoneses na alocação que segue lendo-a compreenderão que devemos ter hesitado em publicá-la na revista malgrado o desejo que nos foi expresso assim não foi senão cedendo a instâncias que concordamos temendo por outro lado que a recusa pudesse ser interpretada como falta de reconhecimento aos testemunhos de simpatia que recebemos rogamos pois aos leitores que façam a abstração da pessoa vendo nessas palavras apenas uma homenagem prestada à doutrina ao senhor Alan Kardec ao zeloso propagador da doutrina espírita é graças a sua coragem as luzes e a sua dedicada perseverança que devemos a felicidade de estar hoje reunidos neste banquete simpático e fraterno que todos os espíritas leoneses jamais esqueçam que se tem a felicidade de sentir-se melhorados apesar de todas as influências perniciosas que muitas vezes desviam o homem da senda do bem devem-no ao livro dos espíritos se sua existência se esvaziou se seu coração está mais depurado e mais afetuoso se dele expulsaram a cólera e a vingança devem-no a o livro dos espíritos se na vida privada suportam com coragem os revezes da fortuna se repelem todos os meios baseados na astúcia e na mentira para adquirir os bens terrenos devem-no ao livro dos espíritos que os fez compreender a prova e acendeu-lhes a luz que dissipa as trevas se um dia que talvez não esteja longe os homens se tornarem humanos fraternos e dedicados a uma mesma fé se para eles a caridade não for uma palavra vã isso ainda deverão ao livro dos espíritos ditado pelos melhores dentre eles ao senhor Allan Kardec escolhido para espalhar a luz a união sincera dos espíritos lioneses a sociedade espírita parisiense cuja irradiação a todos esclareceu verdadeira sentinela avançada incumbida de desbravar a estrada difícil do progresso Paris é o cérebro do espiritismo como Lyon merece por sua união seu trabalho suas luzes e seu amor ser o seu coração quando o coração e o espírito estiverem unidos na mesma fé para alcançar o mesmo objetivo logo só haverá na França irmãos amorosos e dedicados cresçamos pois pela união no amor e em breve os nossos sentimentos os nossos princípios cobrirão o mundo inteiro o espiritismo senhoras e senhores é o único meio para chegarmos prontamente ao reino de Deus honra a sociedade espírita parisiense honra ao senhor Allan Kardec o fundador e o primeiro elo da grande corrente espírita Guilhoma resposta do senhor Allan Kardec senhoras senhores e todos vós meus caros e bons irmãos em espiritismo a acolhida tão amiga benévola que recebo entre vós desde a minha chegada seria bastante para me encher de orgulho se eu não compreendesse que tais testemunhos se dirigem menos a pessoa do que a doutrina da qual não passo de um dos mais humildes operários é a consagração de um princípio e me sinto duplamente feliz porque esse princípio deve um dia assegurar a felicidade do homem e o repouso da sociedade quando for bem compreendido e melhor ainda bem praticado seus adversários só o combatem porque não o compreendem cabe a nós aos verdadeiros espíritas aos que veem no espiritismo algo além das experiências de experiências mais ou menos curiosas fazê-lo compreendido e espalhado tanto pregado pelo exemplo quanto pela palavra o livro dos espíritos teve como resultado fazer ver o seu alcance filosófico se esse livro tem algum mérito seria presunção minha orgulhar-me disso porquanto a doutrina que encerra não é criação minha toda a honra do bem que ele fez pertence aos sábios espíritos que o ditaram e quiseram servir-se de mim posso pois ouvir o elogio sem que seja ferida a minha modéstia e sem que o meu amor próprio por isso fique exaltado se eu quisesse prevalecer-me disto por certo teria reivindicado a sua concepção em vez de atribuí-la aos espíritos e se pudesse duvidar da superioridade daqueles que cooperaram bastaria considerar a influência que ele exerceu em tão pouco tempo só pelo poder da lógica sem contar com nenhum dos meios materiais próprios para superecitar a curiosidade seja como for senhores a cordialidade do vosso acolhimento para mim será um poderoso estímulo na tarefa laboriosa que empreendi e da qual fiz a razão da minha vida pois me dá a certeza consoladora de que os homens de coração já não são tão raros neste século material como se comprasem em afirmar os sentimentos que em mim fazem nascer esses testemunhos benevolentes são mais bem compreendidos do que expressos e o que lhes dá aos meus olhos um valor inestimável é que não tem por móvel nenhuma consideração pessoal agradeço-vos do fundo do coração em nome do espiritismo e sobretudo em nome da sociedade parisiense de estudos espíritas que ficará feliz com as demonstrações de simpatia com que vos dignais de lidar e orgulhosa de contar em Lyon tão grande número de bons e leais confrades permiti-me descrever em algumas palavras as impressões que levo de minha breve passagem entre vós a primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos eu bem sabia que Lyon os contava em grande número mas estava longe de suspeitar que fosse tão considerável pois são contados a centenas e logo espero não se poderá mais contá-los mas se Lyon se distingue pelo número não o faz menos pela qualidade o que é ainda melhor por toda parte só encontrei espíritas sinceros que compreendem a doutrina sob o seu verdadeiro ponto de vista há senhores três categorias de adeptos os que se limitam a acreditar na realidade das manifestações e que antes de mais buscam os fenômenos para eles o espiritismo é uma série de fatos mais ou menos interessantes os segundos vem algo mais do que fatos compreendem o seu alcance filosófico admiram a moral que dele resulta mas não a praticam para eles a caridade moral é uma bela máxima e eis tudo os terceiros enfim não se contentam em admirar a moral praticam e aceitam todas as suas consequências bem convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira tratam de aproveitar esses curtos instantes para marchar na senda do progresso que lhes traçam os espíritos esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas inclinações más suas relações são sempre seguras porque são convicções os afastam de todo pensamento do mal em tudo a caridade lhes é regra de conduta são estes os verdadeiros espíritas ou melhor os espíritas cristãos muito bem senhores eu vos digo com satisfação que aqui não encontrei nenhum adepto da primeira categoria em parte alguma vi se ocuparem do espiritismo por mera curiosidade ou se servirem das comunicações para assuntos fúteis em toda parte o objetivo é nobre as intenções honestas e a crer no que vejo e no que me dizem a muitos da terceira categoria honra pois aos espíritos lioneses por haverem tão generosamente penetrado essa via progressiva sem a qual o espiritismo não teria objetivo tal exemplo não será perdido terá suas consequências e não foi sem razão deem o vejo que outro dia os espíritos me responderam por um dos vossos médiums mais dedicados conquanto um dos mais obscuros quando eu lhes exprimi a minha surpresa por que te admirar leon foi a cidade dos mártires a fé aqui é viva ela fornecerá apóstolos ao espiritismo se Paris é o cérebro leon será o coração a coincidência desta resposta com a que vos foi dada precedentemente é que o senhor Guilame acaba de recordar em sua locução tem algo de muito significativo a rapidez com que a doutrina propagou-se nos últimos tempos apesar da oposição que ainda encontra ou talvez por isso mesmo pode fazer prever-lhe o futuro por uma questão de prudência evitemos tudo quanto possa produzir uma impressão desagradável e não digo perder uma causa já assegurada retardar-lhe o desenvolvimento sigamos nisto os conselhos dos sábios espíritos e não esqueçamos que neste mundo muitos sucessos foram comprometidos por excessiva precipitação também não nos esqueçamos de que nossos inimigos do outro mundo assim como os deste podem procurar arrastar-nos por um caminho perigoso houveste por bem me pedir alguns conselhos e para mim é um prazer vos dar aqueles que a experiência poderá sugerir não será mais que uma opinião pessoal que vos convido a ponderar com a vossa sabedoria e da qual fareis o uso que vos parece parecer conveniente pois não tenho a pretensão de me impor como árbitro absoluto tinhais a intenção de formar uma grande sociedade a respeito já vos disse a minha maneira de pensar de sorte que me limito a resumi-la aqui sabe-se que as melhores comunicações são obtidas em reuniões pouco numerosas sobretudo naquelas em que reinam harmonia e comunhão de sentimentos ora quanto maior for o número mais difícil será a obtenção dessa homogeneidade como é impossível que no começo de uma ciência ainda tão nova não surjam algumas divergências na maneira de apreciar certas coisas dessa divergência infalivelmente nasceria um mal estar que poderia levar a desunião ao contrário os pequenos grupos serão sempre mais homogêneos as pessoas se conhecem melhor estão mais em família e podem ser mais bem admitidas as que desejamos e como em última análise todos tendem para um mesmo objetivo podem entender-se perfeitamente e haverão de entender-se tanto melhor quanto não haja aquele melindre incessante que é incompatível com o recolhimento e a concentração de espírito os espíritos maus que buscam que buscam incessantemente semear a discórdia ferindo suscetibilidades terão sempre menos domínio num pequeno grupo do que num meio numeroso e heterogêneo numa palavra a unidade de vistas e de sentimento nele será mais fácil de estabelecer a multiplicidade dos grupos tem outra vantagem a de obter uma variedade muito maior de comunicações pela diversidade de aptidão dos médios que essas reuniões parciais comuniquem reciprocamente o que elas obtêm cada uma por seu lado de modo que todas aproveitem os seus mútuos trabalhos aliás chegará o momento em que o número de aderentes não permitirá mais uma reunião única que deverá fracionar-se pela força das coisas eis porque preferível é fazer imediatamente aquilo que serão obrigados a fazer mais tarde incontestavelmente do ponto de vista da propaganda não é má nas grandes reuniões que os neófitos podem colher elementos de convicção mas na intimidade há pois duplo motivo para preferir os pequenos grupos que podem multiplicar-se ao infinito ora 20 grupos de 10 pessoas por exemplo indiscutivelmente obterão mais e farão mais prosélitos que uma reunião única de 200 pessoas há pouco falei das divergências que podem surgir e disse que elas não deviam criar obstáculos ao perfeito entendimento entre os diferentes centros com efeito essas divergências só essas divergências só podem dar sinos em detalhes e não sobre o fundo o objetivo é o mesmo o melhoramento moral o meio é o mesmo o ensino dado pelos espíritos se tal ensino fosse contraditório se evidentemente um devesse ser falso e o outro verdadeiro notai bem que isso não poderia alterar o objetivo que é conduzir o homem ao bem para a sua maior felicidade presente e futura ora o bem não poderia ter dois pesos e duas medidas do ponto de vista científico ou dogmático é contudo útil ou pelo menos interessante saber quem está certo e quem está errado pois bem tendes um critério infalível para apreciá-lo quer se trate de simples detalhes quer de sistemas radicalmente divergentes e isto se aplica não somente aos sistemas espíritas mas a todos os sistemas filosóficos examinai antes o que é mais lógico o que melhor corresponde às vossas aspirações que melhor pode alcançar o objetivo o mais verdadeiro será evidentemente aquele que explica melhor que dá melhor a razão de tudo se se puder opor a um sistema um único fato em contradição com a sua teoria é que a teoria é falsa ou incompleta a seguir examinai os resultados práticos de cada sistema a verdade deve estar do lado de quem produz maior soma de bem exerce uma influência mais salutar produz mais homens bons e virtuosos e impele ao bem pelos motivos mais puros e mais racionais a felicidade é o objetivo constante a que aspira o homem a verdade estará do lado do sistema que proporciona maior soma de satisfação moral numa palavra que torna o homem mais feliz como o ensino vem dos espíritos os diversos grupos assim como os indivíduos acham-se sob a influência de certos espíritos que presidem aos seus trabalhos ou os dirigem moralmente se esses espíritos não estiverem de acordo a questão será saber qual o que merece mais confiança evidentemente será aquele cuja teoria não pode suscitar nenhuma objeção séria em suma aquele que em todos os pontos dá mais provas de sua superioridade se tudo for bom racional nesse ensino pouco importa o nome que toma o espírito e neste sentido a questão de identidade é absolutamente secundária se sob o nome respeitável o ensino peca pelas qualidades essenciais podeis sem qualquer vacilação concluir que é um nome apócrifo e que um espírito é um espírito impostor ou que se diverte regra geral jamais o nome é uma garantia a única a verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira por que este é expresso os espíritos enganadores são capazes de imitar tudo tudo mesmo exceto o verdadeiro saber o verdadeiro sentimento não tem intenção senhores de vos dar aqui um curso de espiritismo e talvez esteja abusando de vossa paciência com todos esses detalhes entretanto não me posso furtar acrescentar mais algumas palavras acontece 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 muitas vezes que os espíritos para fazer adotar certas utopias afetam um falso saber e tentam impô-las retirando do arsenal de palavras técnicas tudo quanto possa fascinar aquele que acredita muito facilmente dispõe ainda de um meio mais fácil que é o de aparentar virtudes arrimados nas grandes palavras caridade fraternidade humildade esperam fazer passar os mais grosseiros absurdos é isso que acontece com frequência quando não se está prevenido é preciso pois não se deixar levar pelas aparências tanto da parte dos espíritos quanto dos homens confesso eis aí uma das maiores dificuldades contudo jamais se disse que o espiritismo fosse uma ciência fácil ele tem os seus escolhos que só podem ser evitados pela experiência para não cair na cilada é necessário primeiro guardar-se contra o entusiasmo que cega do orgulho que leva certos médiums a se julgarem os únicos intérpretes da verdade é preciso tudo examinar friamente pesar tudo maduramente tudo controlar e se se desconfia do próprio julgamento o que muitas vezes é mais prudente é preciso reportar a outros conforme o provérbio de que quatro olhos veem mais do que dois um falso amor próprio ou uma obsessão podem por si sós fazer persistir uma ideia notoriamente falsa e que é repelida pelo bom senso de cada um não ignoro senhores ter aqui muitos adversários isto vos espanta e no entanto nada é mais verdadeiro sim aqui há os que me ouvem com indignação não digo entre vós graças a Deus onde só espero ter amigos quero falar dos espíritos enganadores que não querem que vós que vós dê os meios de desmascará-los porque descubro as suas astúcias e porque pondo-vos em guarda eu lhes tiro o domínio que poderiam ter sobre vós a tal respeito senhores vos direi que seria um erro imaginar que eles não exerçam esse domínio se não sobre os médios ficais certos de que estando em toda parte os espíritos agem incessantemente sobre nós sem o sabermos quer se seja ou não espírita ou médium a mediunidade não os atrai ao contrário fornece-lhes o meio de conhecerem o inimigo que se traz sempre sempre ouvi bem é que só abusa dos que se deixam abusar isto senhores leva-me a completar o meu pensamento sobre o que acabo de dizer a respeito das dissidências que poderiam surgir entre os diversos grupos em consequência da diversidade de ensino eu disse que não obstante algumas divergências eles poderiam entender-se e devem entender-se desde que sejam verdadeiros espíritas dei-vos o meio de controlar o valor das comunicações agora vos darei o de apreciar a natureza das influências exercidas sobre cada um considerando-se que toda influência salutar emana de um espírito bom que tudo quanto é mal vem de fonte má que os espíritos maus são os inimigos da união e da concórdia o grupo que for assistido pelo espírito do mal será aquele que lançar a pedra sobre o outro e não lhe estender a mão quanto a mim senhores eu vos considero a todos como irmãos que estejais com a verdade quer com o erro mas vos declaro alto e bom som que estarei de corpo e alma com os que mostrarem mais caridade mais abenegação se houvesse alguns que Deus não permita que alimentassem sentimentos de ódio inveja ciúme eu os lamentaria porque estariam sob a má influência preferindo acreditar que esses maus pensamentos lhes vêm de um espírito estranho do que de seu próprio coração mas isso só me tornaria suspeita a veracidade das comunicações que pudessem receber em virtude do princípio de que um espírito verdadeiramente bom não poderá surgir senão de bons sentimentos terminarei senhores esta locução por certo já bem longa com algumas considerações sobre as causas que devem assegurar o futuro do espiritismo compreendeis todos pelo que tendes sob os olhos e pelo que sentis em vós mesmos que dia virá em que o espiritismo deverá exercer uma imensa influência sobre a estrutura social mas o dia em que essa influência será generalizada ainda está longe sem dúvida são necessárias gerações para que o homem se despoje do homem velho contudo desde agora se o bem não pode ser geral já é individual e porque esse bem é efetivo a doutrina que o proporciona é aceita com tanta facilidade direi mesmo com tanto entusiasmo por muitos com efeito pondo de lado a sua racionalidade que filosofia é mais capaz de libertar o pensamento do homem dos laços terrenos de elevar sua alma para o infinito qual a que lhes dá uma ideia mais justa mais lógica e apoiada sobre as provas mais patentes de sua natureza e de seu destino que seus adversários a substituam por algo melhor uma doutrina mais consoladora que melhor se ponha de acordo com a razão que substitua a alegria inefável de saber que os seres que nos foram caros na terra estão junto a nós e que nos veem nos ouvem nos falam e nos aconselham que dê um motivo mais legítimo a resignação que faça temer menos a morte que proporcione mais calma nas provas da vida que enfim substitua essa doce quietude experimentada quando se pode dizer sinto-me melhor ante uma doutrina que faça melhor que tudo isso o espiritismo depurar as armas o espiritismo torna pois soberanamente feliz com ele não mais isolamento nem desespero ele já poupou muitas faltas impediu vários crimes levou a paz a inúmeras famílias corrigiu muitas imperfeições que será então quando os homens forem alimentados por tais ideias porque então vindo o raciocínio eles se fortificarão e não mais renegarão a alma sim o espiritismo torna feliz e é isso que lhe dá um poder irresistível e assegura o seu triunfo futuro os homens querem a felicidade como o espiritismo a oferece eles se lançarão em seus braços desejam aniquilá-lo então deem ao homem uma fonte maior de felicidade e de esperança isso quanto aos indivíduos duas outras forças parecem ter receado ao seu aparecimento a autoridade civil e a autoridade religiosa por quê? porque não o conhecem hoje hoje a igreja começa a ver que nele encontrará uma arma poderosa para combater a incredulidade a solução lógica de vários dogmas embaraçosos e finalmente que ele já conduz aos seus deveres de cristãos um bom número de ovelhas desgarradas por seu lado o poder civil começa a ter provas de sua benéfica influência sobre a moralidade das classes laboriosas as quais essa doutrina pela convicção inculca ideias de ordem e de respeito à propriedade fazendo compreender o nada das utopias testemunha metamorfoses morais quase miraculosas e em breve entreverá na difusão dessas ideias um alimento mais útil ao pensamento que as alegrias dos cabarés ou tumulto da praça pública e consequentemente uma salva guarda para a sociedade assim povo igreja e poder um dia vendo nele um dique contra a brutalidade das paixões uma garantia da ordem e da tranquilidade um retorno às ideias religiosas que se extinguem ninguém terá interesse em obstaculizar a sua marcha ao contrário cada um buscará no espiritismo um apoio aliás quem poderia deter o curso dessa torrente de ideias que já movimenta suas águas bem fazejas nas cinco partes do mundo? Tais são meus caros confrades as considerações que desejava vos submeter termino agradecendo novamente vossa bondosa acolhida cuja lembrança estará sempre presente em minha memória agradeço igualmente aos espíritos bons por toda a satisfação que me proporcionaram durante minha viagem porquanto por toda a parte onde me detive também encontrei bons e sinceros espíritas e pude constatar por meus próprios olhos o imenso desenvolvimento dessas ideias e com que facilidade elas se enraizam por toda a parte encontrei pessoas felizes aflitos consolados aflitos consolados mágoas acalmadas ódios apaziguados por toda a parte a confiança e a esperança sucedendo as angústias da dúvida e da incerteza ainda uma vez o espiritismo é a chave da verdadeira felicidade e aí está o segredo de seu poder irresistível então é utopia uma doutrina que faz tais prodígios que Deus que Deus na sua bondade meus amigos se digne vos enviar espíritos bons para vos assistir nas vossas comunicações a fim de que sejais esclarecidos sobre as verdades de que estais encarregados de espalhar um dia colhereis sem duplicados os frutos do bom grão que houver dissemeado que este banquete de amigos meus muito amados confrades como os ágapes de outrora seja o penhor da união entre todos os verdadeiros espíritas levanto um brinde aos espíritas lioneses tanto no meu quanto no nome da sociedade parisiense de estudos espíritas Alain Kardec